VIVA, SABUNDE! I NEED LADIES! Eu tava com saudade, SABUNDE. Finalmente eu voltei. Nessa ilha tem mulheres de verdade que eu sonhei e rezei para reencontrar todo santo dia. VIVA, SABUNDE! Eu sabia! Bem na minha frente estão passando donzelas reais de carne e osso! Mulher de verdade! VIVA, SABUNDE! I NEED LADIES! Galeguinho! Eu não queria, mas vamos nos encontrar de novo algum dia. A gente vai se despedir aqui. Mas vem que é vacatuça! Valeu pela carona! Manda um abraço pra Ivankov, beijinho, beijinho, tchau, tchau! Sabe o que eu acho? Esse menino sempre é meio maldoso com a pessoa que gosta. Eu, Sanji, o maior machochô de todos, voltei do maior inferno da terra! Eu nunca mais vou conseguir me esquecer desse galeguinho lindo! Isso mesmo! Adoro uma maldade! Eu tô chegando, senhorita Nami! A visita! Curiosidades da cena. Depois de passar dois anos no inferno, Sanji finalmente pôde retornar para Sabaude e assim voltar a ver uma mulher mais uma vez. O interessante aqui é que de acordo com a ordem cronológica dos eventos mostrados no anime, fica parecendo que Sanji foi o quarto Mugiwara a retornar para Sabaude. Entretanto, mais pra frente é revelado que, na verdade, ele foi o sétimo a chegar na ilha, apenas ficando atrás de Niko Robin e Luffy. Ou seja, até mesmo Zoro chegou a superá-lo nesse quesito. Dito isso, galera, se você quer saber onde assistir esses novos episódios de One Piece dublado, cola em nosso grupo do WhatsApp, que por lá a galera sempre sabe onde encontrar. Eu tô deixando o link aí na descrição, caso você tenha interesse. Além disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque em breve estarão saindo mais curiosidades de cena aqui pra vocês. Portanto, por enquanto isso é tudo, eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus!